Lá no fundo o comando! Embaixo! É um portão, uma porta e uma janela verde Uma porta e uma janela verde de gale Tem um poste e uma caçamba É isso que tem a raiz 1.5m 2.3m 2.5m 1.5m 2.5m 2.5m 1.5m 1.5m 2.5m 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 A gente vai pegar para a direita lá. Era a primeira esquerda, era a bifurcação esquerda ou a primeira vez? A bifurcação esquerda não era? É. A polícia vai usar a porta da AMG que ele Lá no fundo, Cobrani, embaixo! Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vai, já pulou pra dentro aí, vai, deita aí na porta, deita aí na porta, deita aí na porta, deita aí, vai, a vítima aqui, o vídeo pulou um barrado. Copou, copia o comando, força! Não pegamos ninguém Se liga Tem as moral? Segura aqui, mano Quer colar, senhor? Todas as formas Falando Não dá pra pular lá, não Ô, Bilão, se consegue subir nesse muro aqui, tem uma arma aqui, mano O cara pulou daqui, a vítima tá aqui, mano Dá pra subir, mano? Ah, mano, tem um canhão aqui, eu acho que é quente, mano Vai que eu tô fazendo a sua segurança Se alguém apontar aqui é brazo Ô, bom, localizei a vítima aí, QSL O indivíduo aí pulou aí a janela É quente, mano, o bagulho? 380? É um indivíduo aqui Se evadiu Pulando os muros aí, deixou uma 380 pra trás aí, percebe? É, se tem alguma... Vamos voltar pra lá, não é? Não, não é? 9 e 5 Porque é Rio É um 7 e 3, é que tá vindo? 7 e 3 E aí, menor, segura aqui já, beleza? Aqui Hã? Que? Aonde? Tão claro Aqui em cima, aqui, ó O que? De onde ele mora? Morando na favela aí Qual lugar? A minha mina mora aqui, ó Aonde? A minha mina mora aqui, ó Tá vindo aonde? Do jogo Que jogo? Onde era? Um Celular alguma coisa? É meu celular aqui Pode ir Marau Pode ir, pode ir Falou Pega, pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega clay Pega Rápido Pega Abertura 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 Muito bem? Tá bem, tá bem? Só que tem um telefone pra avisar que os armas é a minha vida inteira. Fica tranquilo. Pergunta a arma. Estimando a arma. Isso aqui. Posso perguntar uma coisa? Como é que vocês chegam aqui? Denúncia. Onde que tem? Alguém aqui que viu uma movimentação estranha aí. Acabou ligando aí. Você tava bem, mano? Tava azulado? Os caras te agrediram? Olhei carroça, não vi. Tava... Você reconhece os indivíduos ali, mano? A menina tava... Tava dentro, né? Gente, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Os caras tão tentando pegar uma olhada pra trazer pra cá. Tinha quantas armas com eles? Tantas. Tá. Quantas? Quantas você chegou a ver? Não, tem aí de tantas que eu nem sei. Era só na cabeça. Ah, eles também tava conseguindo, né? E o outro, eles deram um tiro aí pra não ter chegado. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Eu não sei onde eu tô. Eu tô resgatado, velho. Eu só preciso falar pra uma x*** de gravata que os vítimas têm conta. Tá, cara. Ah, já tem? A vítima também tem. A vítima tem. Fala de sapatifaria aí, na hora de fazer a cena é brabão. Agora tá de coisinha aí, para de sapatifaria aí. Não tem ninguém com pena de você aqui. Quem mora naquela casa? Eu não sei, eu nem o conhecia. É o filho que eu não sei agora. Você entrou na casa aqui a noite? Na Viela. Na Viela? Entrou na casa ou não? Não, entra e não entra não tem meio termo. Ou entrou ou não entrou. Gente, você ia tirar quanto no rolê? E tirar quanto no bagulho? Você ia tirar quanto? Seu marido estava lá junto com esse rapaz. Hoje. Ontem à noite e hoje. Pra onde? Partiu pro 45. Eles não vão apresentar no 45 não. Aí tia, tô na 45. Tchau, 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 tchau.